Fala meus híbridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Scorpius Rex, lembram de mim? Eu espero que sim. Bom, hoje a gente vai ter mais uma batalha épica e dessa vez vai ser sobre o Fasolosuchus versus o Tiranossauro do mesmo filme 65. Bom, vamos comparar esses dois predadores. Vai dizer que o Fasolosuchus de 65 tem um tamanho muito maior do que um Tiranossauro, pelo menos nessa ficção desse universo. O que podemos dizer é que o Fasolosuchus aproximadamente pode ter provavelmente uns 13 metros de comprimento e uma altura de 4 padas de uns 4 a 3 metros. Enquanto ele fica em pé, ele poderia ter uma altura de 6 a 5 metros de altura. Por aí. Bom, agora o Tiranossauro que vemos em 65, provavelmente ele poderia ter uma altura um pouquinho parecida, só que um pouquinho menor. Ele, de quando o Fasolosuchus fica de 4 patas, o Tiranossauro de Rex provavelmente ter metade do tamanho dele. Enquanto ele fica em pé, ele provavelmente fica bem maior do que um Tiranossauro. O Tiranossauro de 65 é um Tiranossauro que parece muito um Vastatossauro e misturado com o Tiranossauro de Jurassic Park, no caso a Rex. Eu, sinceramente, é um visual bem esquisito, mas eu gostei, apesar que quando eu vi os outros visuais alternativos, eu preferi os visuais alternativos. Bom, então essa resistência a gente viu que o Fasolosuchus resistiu bastante as balas no seu rosto, ainda mais quando foi no seu olho. Ele resistiu bastante esses danos, apesar de não ter mostrado nenhum, como eu posso dizer, não ter tido nenhuma consequência dele atacar. Ele ficou cego de um olho, mas ainda assim resistiu mais do que os Tiranossauros. Um Tiranossauro levou uma armada daquela tecnológica do futuro e já morreu, se bem que foi na cabeça. Mas mesmo assim, acho que uma arma daquela no olho também mataria o Fasolosuchus. Então, ponto pro Fasolosuchus. Força! Eu acredito que a gente não pode dizer quem é mais forte, porque nenhum e nenhum outro vimos lutar em nenhum momento. Então, comparando com o que a gente pode imaginar, acredito que o Fasolosuchus, como ele pode ficar em pé e tem braços maiores, ele poderia utilizar esses braços para atacar suas presas e assim ou tentar derrubá-los. Acredito que a batalha seria bem equilibrada e a mordida do Fasolosuchus acredito que seria muito forte. Uma das curiosidades que vai lhe dizer é que o Fasolosuchus é dito que tem uma mordida muito poderosa. Chamado de Tiranossauro de quatro patas. E isso é uma curiosidade que eu quis trazer aqui pra vocês. O Fasolosuchus foi maior do seu grupo de crocodilianos de quatro patas, do seu tipo. Quando eu digo de quatro patas, eu quero dizer que não são meio que rastejantes. Que nem um Dinosuchus ou um Sarcosuchus. Acho que dá pra entender. O Tiranossauro de 65 provou que provavelmente tem uma mordida muito poderosa. Vimos ele caçando. Não vimos ele caçando, mas tínhamos ele uma carcaça de uma presa grande que provavelmente ele caçou. E vimos que ele andou em grupos, né? Um casal de Tiranossauro de Rex. Então é bem provável que os dois iriam lutar contra o Fasolosuchus se o visse. Mas uma coisa bem interessante é que na produção do filme, a ideia original era que fosse um Tiranossauro que fosse atrás dos protagonistas no final do filme. Mas acabaram mudando de última hora para um Fasolosuchus. Vale dizer que, bom, provavelmente quando o Fasolosuchus viu os dois Tiranossauros Rex mortos foi uma reação de raiva e de fúria. Porque na ideia original era pra ser um Tiranossauro. Então muita gente pode pensar que pode ser um Tiranossauro Rex evoluído. Ou seja, o Fasolosuchus poderia ser um Tiranossauro evoluído nesse universo. Mas isso não é totalmente confirmado, é apenas uma hipótese. Então eu prefiro a ideia que são duas criaturas diferentes e o Fasolosuchus apenas sente o cheiro do cadáver dos Tiranossauros. E acabou parandando de cara com os protagonistas. Enfim. O Fasolosuchus, pelo que incrível que pareça, acredito que tem mais chances de vencer. Mesmo que os Tiranossauros trabalhem assim juntos, eu acredito que a porcentagem é maior. Pois além de ser maior, que provavelmente tem mais armas. Mas a força de mordir dos dois tem. Mas o Fasolosuchus tem braços maiores que poderia utilizar. E acredito que ele tem mais resistência também. Então eu acredito que apesar do Tiranossauro de 65 ao parecer um grande predador. Acredito que ele é mais fraco do que o Fasolosuchus. E não é à toa que o Fasolosuchus foi mostrado como o principal antagonista grandioso neste filme. Bom, se você concorda, comente aqui, se inscreva no meu canal e comente as próximas dinos de ficção para próximas batalhas.